Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu vou experimentar vários looks com vocês, vocês vão pirar, tá? E eu comprei, gente, um blazer branco, que eu estou apaixonada nele, eu nem usei, tá? Porque eu nem tô saindo de casa, mas eu resolvi fazer 5 looks com blazer pra vocês, tá? O que eu comprei é branco, eu estava doida num blazer branco, mas você pode fazer esses looks com qualquer cor de blazer, tá bom? É só trocar as peças de dentro, a cor da calça, enfim, só colocar as cores que vão combinar, né? Mas, então, gente, e o meu blazer é este daqui, gente, olha como ele é lindo Até com etiqueta, ó, eu nem usei, nem tirei a etiqueta, tá? Comprei aqui em Belo Horizonte mesmo E ele é Max Blazer, tá, gente? Que é aquele mais compridinho que pega aqui E eu estou louca para usá-lo, mas não estou saindo de casa, então não estou usando Então eu vou montar com vocês agora 5 looks com ele, que vocês vão adorar, tá? Eu espero que vocês gostem, né? Então, gente, vamos lá para o primeiro look, tá? Eu vou tentar fazer uma transição aqui e já vou aparecer como o primeiro look aqui pra vocês Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Tcharam! Então esse é o primeiro look, meninas Eu coloquei esse cropped branco, tá? Ele é de renda, junto com esse short saia rosa, tá? Ele vem com esse cintinho, ele é maravilhoso E coloquei o blazer por cima, gente O que vocês acharam? Me conta aí Esse é um look mais verão, assim, é mais pro dia, tá? Mas pode ser pra noite também E você pode ir no shopping, você pode ser de dia Com as amigas, tomar um sorvete, enfim, gente Conta aí o que vocês acharam E com certeza eu usarei muito esse look, gente Porque eu gostei, achei bem legal, tá? Achei que combinou bastante Conta aqui se vocês gostaram desse ou não, tá? Então vamos para o segundo look, gente Eu vou dar um pulinho aqui E já vou aparecer aqui com o segundo look Então vamos lá 1, 2, 3 e... E esse é o segundo look, meninas Esse é um clássico, tá? Preto e branco Eu coloquei também um cropped de renda É igual aquele outro, só que esse aqui é preto E com essa calça aqui Que ela é... Ela imita um corinho, mas na verdade não é, tá? Eu não sei se ela é S.E. Né? Mas ela tem um brilhozinho Não sei se dá pra vocês verem aí E coloquei o blazer por cima, tá, gente? Eu acho que combinou bastante também E essa daqui também você pode sair à noite Ou também ir no shopping Encontrar com alguém Eu acho que fica lindo, tá? É bem clássica Essa roupa aqui E achei que ficou bem legal, tá? Coloca aí se vocês gostaram dessa também Gente, o terceiro look é esse daqui, tá? É uma pedida mais social um pouquinho Eu coloquei essa blusinha aqui Gente, eu paguei 10 reais nessa blusinha Tem uns quase 10 anos A blusa não estraga Já usei ano novo Já fui pra praia com ela Já fiz várias coisas com a blusa E ela não estraga, gente Ela é mais transparente aqui, tá vendo? E aqui ela tem esse detalhe Muito linda E coloquei também essa calça Nessa cor mais bege, tá? E o blazer por cima, gente Eu acho que também ficou bem legal Olha O que vocês acharam, gente? Comenta aí embaixo se vocês gostaram Do 1, do 2 ou do 3 por enquanto, tá? Eu gostei Nossa, eu não tô sabendo escolher, não Gente, eu gostei de todos por enquanto, tá? Me digam aí vocês Mas cada um pra uma ocasião, né? Então, assim Gostei bastante desse daqui, viu, gente? Achei que combinou muito Ficou bem legal, tá? Eu quero usar Então vamos para o quarto look, meninas Antes, não se esqueça De se inscrever no canal E deixa o like nesse vídeo Pra me ajudar, gente Por favor Pra eu continuar trazendo Esse tipo de conteúdo pra vocês, tá bom? Então vamos lá Vou apagar a luzinha aí um pouquinho E vou aparecer com o próximo look E esse é o nosso quarto look, então, meninas Eu coloquei esse vestidinho aqui Tá nessa cor marsala Ele tem essa bolinha aqui Eu acho ele bem bonito E o blazer por cima Não sei se eu gostei muito desse look, gente Eu não sei se é porque eu não tô acostumada Mas eu estranhei um pouquinho esse look, tá? Não sei explicar Deixa aí nos comentários se vocês gostaram ou não Do look 4, gente Pra vocês me ajudarem Pra saber se eu vou usar isso daqui ou não, gente Mas assim, eu gostei Ai, gente, não sei Não sei explicar, tá? Mas assim, dá pra usar por qualquer ocasião também Você pode trocar o vestido Pode colocar um vestido mais colorido Um vestido mais pro dia Enfim, você pode usar com o vestido que você quiser Eu só não sei se eu gostei muito Acho que esse foi o que eu menos gostei Mas deixem aí nos comentários Pra eu saber o que vocês acharam Pra vocês me ajudarem, tá? Então vamos agora para o look 5 E o nosso último look, tá? Vou dar uma rodadinha aqui E a gente já vai para o nosso último look 1, 2, 3 e... E esse é o nosso quinto look E o último look, meninas Nesse look, gente Eu coloquei uma blusinha bem verão mesmo Ela é bem fresquinha Ela é de manguinha E coloquei esse shortinho jeans aqui também, tá? E o nosso blazer branco por cima Eu achei que combinou bastante Deixa eu pegar uma bolsinha aqui Pra vocês verem como fica lindo esse look, gente Pra ir no shopping Pra sair, pra encontrar alguém Olha só Achei que super combinou Olha, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês Como que ele é, gente O tecido dele chama crepe alfaiataria, tá? Ele é bem fininho Ele chega a ser até um pouquinho transparente, ó Ele é um pouquinho transparente E esse que eu comprei também Ele não tem o forro, viu, gente? Tem uns que tem o forro Que são um pouco melhores Mas esse meu não tem Eu gostei porque ele é mais fresquinho até Mas... Tô muito satisfeita com o meu blazer queridinho Tô doida pra usar, tá? E esses foram os looks, meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Espero que eu tenha inspirado vocês Não precisa ser blazer branco, tá? Nem max blazer, tá? Se não quiser Pode ser com qualquer blazer Com qualquer cor, tá bom? Curtinho também Fica bonitinho, ó Se ele fosse curtir Olha, se fosse curtinho também Dá um casaquinho super bonitinho E não precisa ser branco, gente Eu comprei branco Porque eu tava doida Atrás de um blazer branco Eu tenho outro blazer Que ele é na cor Marsala Aquela cor que eu mostrei pra vocês Que é tipo vinho, sabe? Que eu gosto muito daquela cor E ele é manguinha princesa também Ele dá pra montar vários looks Vou ver se eu faço um vídeo Com looks deles pra vocês, tá? Vocês vão gostar também Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal E deixa seu like nesse vídeo Pra eu saber se você gostou ou não Mil beijos Obrigada por estar aqui comigo E fiquem com Deus E fiquem com Deus